O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é o primeiro chefe de Estado, em exercício, a participar de um piquete com grevistas. E se uma greve ganha fôlego, outra chega ao fim. Após quase cinco meses, terminou hoje a paralisação dos roteiristas de Hollywood. O fim da greve foi acordado pelo Sindicato dos Roteiristas de Hollywood com os representantes dos estúdios. Detalhes da negociação não foram divulgados. Uma votação geral da categoria está marcada entre os dias 2 e 9 de outubro. Entre as reivindicações estavam salários melhores e regras sobre o uso da inteligência artificial na composição do material literário. A greve do Sindicato de Roteiristas começou em 2 de maio. Foi a segunda maior paralisação da história da entidade americana. Em julho, o Sindicato dos Atores também aderiu e segue em greve até negociar diretamente com os estúdios. Uma paralisação chega ao fim, outra ganha apoio inusitado. Ontem, em Michigan, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrou com operários da indústria automotiva. Três grandes empresas do setor estão em greve desde 15 de setembro. Segurando o megafone, Biden pediu para os grevistas continuarem porque eles merecem aumento e outros benefícios. Foi a primeira vez que um presidente americano em exercício participou de um piquete. O apoio dos sindicatos é estratégico para as eleições do próximo ano. A categoria automotiva em Michigan ajudou a eleger Biden em 2020. Para hoje, a expectativa é de que o rival, o ex-presidente Donald Trump, também visite o local.